Bem-vindos ao nosso Cine Aquiles, com Fabiano Cafuret e Estevam Lequite. Lembrando vocês que é baseado no livro do meu amigo Estevam, Cine Aquiles, onde você faz o quê? Fala sobre 100 anos de cinema LGBT. É, mas ó, uma coisa muito importante. Mas se a gente começar o programa de hoje, eu vou pedir encarecidamente. Ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo gratuito aqui para vocês. É muito simples. Se não segue a gente aqui nas nossas redes, por favor, segue lá agora, para um minutinho, dá uma pausa nesse vídeo, segue a gente e ajuda. Ativa o sininho, ativa a porra toda, segue no Instagram, segue tudo, segue o canal Cubo, segue a gente nas nossas redes, segue tudo, porque isso realmente ajuda a gente a continuar produzindo e fortalece o cinema e, principalmente, o que a gente fala aqui, que é o cinema LGBT. E hoje, dando continuidade ao programa passado, a gente vai continuar falando da censura. É isso, exatamente. Infelizmente, se você acha que os retrocessos foram recentes, não foram. Infelizmente, na década de 30, houve um dos maiores retrocessos da história do cinema, que foi a criação do Código Reis. O Código Reis foi um código criado em 1930 por políticos conservadores dos Estados Unidos e que atingiu todo o cinema, porque os Estados Unidos eram os maiores produtores de cinema do mundo. Naquela época, não tinha TV, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha Netflix, não tinha TikTok, então só tinha cinema. E o que acontece, eles contratam um advogado para fazer esse código que vai censurar todo o cinema norte-americano e europeu também. Porque tudo que entrava nos Estados Unidos tinha que passar por esse código. E o nome, inclusive, o Código Reis leva o nome dele, que é Will Reis, né? Will Reis, que foi o advogado que criou uma série de regras que estabelecia o que podia e o que não podia pelo filme, né? E o que que acontecia? Ele olhava roteiro e depois tinha que ver o filme pronto. Porque ele tinha que bater as duas coisas. Tinha que bater as duas coisas e, se tivesse coisa que não era para passar, o que que ele fazia? Censurava, cortava. Cortava trechos do filme, tanto que teve filme que acabou não indo para o cinema, porque ficou tão cortado que perdeu completamente, sim, mudou o sentido. E, principalmente, a comunidade LGBT foi a mais atingida. Por quê? Porque era uma das regras que estavam no Código Reis que proibia relações entre pessoas do mesmo certo. Mas vai ficar pior, né? Em 1934... 1934, ele é criado em 1930, mas, assim, até 1934 passou coisa. Quem assistiu o nosso primeiro programa, vai vir aí. E, se não assistiu, volta lá e vê aqui no nosso canal. Mas, em 1934, é quando eles começam a aplicar com força. E aí, começa a se estundar muito filme. E, para o nosso desespero, esse bendito desse Código Reis durou... Quanto tempo, Fabiá? 38 anos. 38 anos foi de 1930 até 1968. É dizer, o único tempo, mesmo de censura, você imagina o estrago que fez em vários filmes. E vamos falar de algum deles aqui, tá? Filmes famosos, filmes épicos, tá? Primeiro, ele vai proibir nudez do cinema. Até 1930, tinha filme colombês. A gente fala sobre isso no nosso programa anterior. Mas, do Código Reis pra frente, é proibido aparecer gente pelada nos filmes. E, como isso afetou toda a indústria do cinema, para além do que a gente já sabe, né? Que muitas produções foram censuradas. E aí, tem uma... Você tinha ali a produção, a época de ouro do cinema, mas aí você também vê a decadência dela, certo? Exatamente, por causa dessa censura. E ainda tem alguns escândalos que vêm prejudicar mais ainda isso tudo, né? Sim, as pessoas conservadoras dos Estados Unidos eram contra. No deles, falar sobre adultério, né? Ainda teve na história do cinema antes dos anos 30 assassinatos reais. E aí, a comunidade americana falou, não, chega, vamos dar um basta no que cinema americano estava fazendo. E, infelizmente, afeta justamente a época de ouro do cinema, que vai de 1929, que é quando é criado o Oscar, a premiação do Oscar, em função da queda da Bolsa de Nova York, e uma série de coisas. E o cinema vai reinando até 1950, 1956, que surge a televisão. E também é legal ressaltar que na década de 50 e 60, principalmente na década de 50, teve um grande movimento nos Estados Unidos de reforço de valores familiares. Tanto é que aqueles... Todo mundo aí lembra de ter visto os comerciais, principalmente revistas e tudo, onde a mulher está sempre faxinando a casa, toda bonita, meio pedindo a bolsa de casa, com o bolo na mão, fazendo coisas do tipo, e nenhum homem sentado lendo jornal. E aí, por causa da televisão, que vai chegar no final da década de 50, o cinema aí começa a perder público mesmo. E aí, felizmente, eles têm que abandonar esse código rei, porque a televisão começa a mostrar o que os filmes não mostraram, não é o mostrar. Mas o Estevam, e o que não podia naquele momento? Então, o código rei proibia nudez de fato ou insinuada, que é mais? Diversão, atos bibidinosos, perversão sexual que eles classificavam, e isso inclui casais do mesmo sexo, que é uma coisa extremamente subjetiva, o que é uma perversão sexual, é uma coisa que pode ser pervertida pra você, pra não ser pra mim. Misrigenação, relação entre brancos e negros, olha, isso estava no auge, na época, obviamente, imagina, foi quando começa também, a partir de ali, vai começar, já em 60, toda a revolução, dos negros nos Estados Unidos, Rosa Parks, e toda aquela história que a gente já conhece. Mas pra você, de luta contra, porque a gente lembra que o, todo mundo já viu muitas fotos, né, de coisas, como era realmente segregado, podia ser no ônibus, nada disso. Então, eles foram semelha também, não, esse código piorou ainda, porque assim, ele proibia, relações, entre brancos e negros, e, tanto, homem pro mulher, com mulher pro homem, do homem pro homem, mulher pro mulher, pra você ver, o nível de absurdo, dessa censura. E o que que era a lista, de tomar cuidado? O tomar cuidado, eram coisas, que podiam ter, mas que também, podiam ser cortá-las. E ele, dependendo da revisão, e do crítico, né, do censor, ele nos assentou, né, e olha, ele mudava toda hora, viu, exatamente porque, os censores, com o passar do tempo, começavam a afrouxar, e quando vinha que estava passando muita coisa, troca, o censor, o censor, vai continuar cortando. E como ficava, o que que envolvia animais, é, venda de pessoas, então, não podia mostrar, olha, olha que absurdo, a gente tá falando isso, do século XX, não podia mostrar, marcação com ferro, de animais e pessoas, imagina que nessa época, ainda se falava, de marcar pessoas, como mercadoria, venda de mulheres, muito próximo, que assim, como se as mulheres fossem objetos, você vê que a gente tá discutindo isso, até hoje, naquela época, as mulheres eram vendidas como objetos, estupro, ou tentativa de estupro, e mesmo homem e mulher juntos na cama, mesmo homem e mulher juntos na cama, não podia nada, não podia nada, você imagina hoje, com as séries que a gente tem hoje, que mostram tudo, se não pudesse mostrar homem com uma teia, e outra coisa, cirurgia, performance de cirurgia, imagina o que seria de Grey's Anatomy, naquela época, não ia acontecer, jamais, não podia, ela havia uma ação do corpo, era uma coisa cristã, era tudo, era uma coisa de mau rosto, então assim, se você fosse tirar tudo, que tá nesse código, do cinema, sobrava muito pouca coisa, mas o que que acontecia, os roteiristas e diretores, sempre achavam um jeito, de ir por lá, ou botar coisas, bem subliminares, como vocês vão ver nos próximos, para que o filme, não perdesse completamente sentido, porque se você tira, tudo sobre o filme, o que que sobra? quase não, mas nada, tanto é que isso também começa, tudo tem um timing, na história das porcas, tem, obviamente, a gente tá falando aqui, de censura, do governo, mas, a história vai lendo, para um outro lugar também, quando a indústria, começa a crescer, e a gente começa a falar de dinheiro, né? Exatamente, e olha que coisa interessante, a história só muda, Fabiano, por quê? Porque quando esse código foi criado, o cinema ficou de fora, da primeira emenda, da Constituição Americana, que fala sobre, liberdade de expressão, e aí eles começam a ver, que a liberdade de expressão, existe em todos os países, menos nos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos, começam a perder mercado, um dos exemplos, que marca esse ponto, é o filme, são as telas do filme, O Sinal da Cruz, de 1972, e isso do grande produtor, Sérgio B. Demil, que fez vários filmes, depois famosos, né? Principalmente filmes, que envolvem religião, e ele teve filmes, cenas do filme cortadas, que só foram ser, reconstituídas 50 anos depois, porque aí eles fizeram, uma nova edição do filme, e conseguiram recolocar, as cenas que tinham sido cortadas, cortadas em 1932, mas não foi só esse não, O Anjo Azul, O Anjo Azul, que é um filme de 1930, com a Marlene Dietrich, grande Marlene Dietrich, que já até falamos dela ainda, agora que louco, ele foi censurado na Califórnia, mas o filme é alemão, um filme alemão, que quando chegou na Califórnia, a comunidade inteira fala, não, filme com esse tipo de cena, aqui não, aqui não pode, e aí o filme, na Califórnia, que é o dos Estados Unidos, mais liberais, dos Estados Unidos, que tem São Francisco, né, e tinha um número de filmes, que eles tinham, mas tem que lembrar também, que nessa época, não se produziu como se produz hoje, todo mundo tem uma câmera, e todo mundo está conseguindo produzir, naquela ocasião, eles tinham que revisar, cerca de 500 filmes por ano, 500 filmes por ano, e assim, tinha que acordar, filme por filme, e o que foi acontecendo também, graças a Deus, para fazer com que esse código, fosse retirado, de circulação, eles não tinham gente, o suficiente para assistir, estamos filmes, e acabava passando alguma coisa, então sim, eles assistiam uma parte, outra parte passava, e infelizmente, não era censurado, e olha, nem desenho animado, escapou, o Fabiano, o Tarzan, né, o Tarzan, e a famosa Batbull, que é uma famosa Batbull, todo mundo conhece, a Sexy Batbull, que existe até hoje, acabamos de ir na loja, e ver, um bonepe dela, inclusive, vimos lá na loja, de quem? Do Madame Subtoal, que vem os afões, e veste a gente, com essas roupas lindíssimas, vintage, a gente vai deixar o contato deles, no final, beijo para eles, que sempre nos apoiam, e olha que absurdo, Fabiano, eles tiveram que, esticar a roupa, da Batbull, porque eles falaram, que ela tinha uma saia, muito de boa, olha que absurdo, como você falou também, um filme do Tarzan, com o famoso, Jory Weiss Wiener, que é campeão, o lindíssimo de natação, teve cenas cortadas, porque ainda, a cena clássica, que ele vai nadando, ela vai correndo, e ele nada mais rápido, que ela correndo, exatamente, e assim, por mostrar a cor, os lindos, teve muita cena cortada, porque eles achavam, que era ludo demais, naquela época, isso que estava mostrando, peitoral, né, exatamente, e olha, não escapou, em clássico, assim, mundial, que é o, Casa Blanca, Casa Blanca, Casa Blanca, por causa de, adultério, 1942, Casa Blanca, por causa de, dela ter, relações, com, o espião, que não podia, ter relação, fora do casamento, ou seja, uma mulher, casada, ou solteira, não podia, ter encontros, com outros homens, porque isso, era considerado, imoral, então, Casa Blanca, teve muita coisa, amerizada, e o final, do filme, foi mudado, que eles, não terminam juntos, por causa, desse bendito, coronavírus, tudo mais, além de, impedir, lançamentos, né, porque, o proscrito, de 1943, que é o fundo, do Raul, e, Luiz, teve material, publicitário, censurado, ele foi proibido, de ser exibido, na época, demorou, dois anos, Howard Hughes, para quem não sabe, foi um grande, patrocinador do cinema, até o filme, com Leonardo DiCaprio, que é o, o aviador, que fala sobre isso, né, e o filme, demorou, dois anos, com todo o poder, e dinheiro, que ele tinha, demorou, dois anos, para ser liberado, porque, eles também achavam, que o filme, continha cenas, que não eram próprias, para a moral, e os bons costumes, da, e, sempre, a moral, e os bons costumes, né, filmes, mas, em 1948, e olha, estamos chegando, quase aos dias de hoje, aconteceu uma coisa, que mudou, bem a história, o que que foi, antes, o mercado era fechado, o mercado era fechado, as próprias produtoras, de cinema, Paramount, NGM, Universal, eram donas, da sala de cinema, ou seja, elas não precisavam, pagar para ninguém, passar os filmes, e elas passavam, aos filmes, que elas queriam, e que elas produziam, claro, e depois, ficou proibido, das produtoras, serem donas de sal, exatamente, os Estados Unidos, criou uma regra, que as salas, não, não podiam mais ser, das produtoras, elas tinham que ser, independentes, e é o que acontece, e no topo disso, abriu, para o mercado estrangeiro, o mercado estrangeiro, principalmente, o cinema europeu, né, entrou, com tudo, nas salas americanas, e nas outras salas do mundo, e o que que acontecia, como os filmes europeus, não passavam, por essa censura, começaram a mostrar, tudo que o cinema americano, não mostrava, 1948, já estamos perto, da criação da televisão, o cinema americano, vai perdendo o público, vai perdendo o público, e aí, é o que você comentou, atinge o bolso, atinge o bolso, muda tudo, até porque o governo, tem sempre interesse, porque quem manda o governo, são as mesmas corporações, uma indústria dessa, milionária, que só cresceu, desde o seu início, né, vídeo hoje, hoje, Hollywood, já nem é, uma das maiores, não, de um vídeo, é uma das maiores, porque, as pessoas não falam muito, mas é bom a gente falar aqui, existe o Hollywood, que é, uma produção absurda, anual, né, o nosso cinema brasileiro, produz, é muito, muito também, enfim, hoje em dia, você via da Coreia, produzindo muito, enfim, ah, é um grande mercado, a Europa, com a World, né, estamos aqui em Portugal, gravando esse programa, para vocês, e felizmente, em 1952, veio o golpe final, que é o que? A Constituição Americana, os políticos americanos, resolvem, considerar o cinema, protegido, pela primeira emenda, que é a liberdade de expressão, aí o que acontece, o código rei, passa a ser obsoleto, e, ele começa, a não ser mais aplicado, porque, mas ela quase, não foi aprovada, né, porque teve, o, 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 o quanto mais quente, melhor, imagina, um filme, um, um clássico, do cinema, a maioria de vocês, já deve ter assistido, se não assistiram, tem que assistir, porque esse filme, é muito bom, por quê? Porque os dois personagens principais, se vestem de mulher, e fingem ser mulher, então, porque o tratado travestismo, né, que eles chamavam de travestismo, quase que o filme, não é liberado, e é um filme importante, do cinema, menos, ele vai falar dele, muito grande, existente, ele quase, não é liberado, por causa desse tema, e olha, estamos falando, de um filme de 59, e aí, em 1966, acontece, um marco, né, aí, nesse processo todo, que a gente vem falando, para finalmente, é, começar, essa liberação, que é esse, um dos meus filmes, favoritos, é o Quentin Nedo, de Virginia Woolf, Elizabeth Taylor, Richard Burton, gente, é, quem nunca assistiu esse filme, tem que assistir, e tem que assistir, com aquele olhar, de que é um filme, preto e branco, eu acho, até que eles, masterizaram, para tentar colorir, mas enfim, o preto e branco, é o melhor, esse filme, é incrível, o roteiro, ele se passa inteiro, em uma noite, é como uma peça de teatro, exatamente, e aí, o que que ele, qual é o marco, que ele representa, você acredita, Fabiano, que esse filme, foi considerado, classificado, como um filme, adulto, ou seja, ele era tido, como um filme, pornográfico, foi o primeiro filme, da história, até classificação, de filme, adulto, então assim, com esse marco, finalmente, eles enterram, esse código reis, é porque aí, começam as classificações, eu me lembro, sendo classificação, você já sabe, que nem indicado, para uma pessoa, de 14, 13, 15, enfim, menor que idade, exatamente, essa classificação, é usada, até os dias de hoje, em 1978, eles eliminam, esse código reis, passam, a classificar, por idade, né, que até, inclusive, tem a, tem a restrição, de que a criança, ou o adolescente, pode ir com os pais, assistiu, de um, né, tem essa diferenciação, também, exato, tem filme, que pode ir com os pais, que nem com os pais, pode, mas, felizmente, esse código é bonito, finalmente, para nunca mais, né, e que ele não volte, né, vai embora, e aí, a gente vai falar, no próximo programa, qual que foram os filmes, com temática LGBT, que foram, de fato, afetados, pelo código reis, mas, é só no próximo programa, e já sabe, não esquece, de seguir a gente aqui, nas nossas redes sociais, segui-la no YouTube, ativar o sininho, porque assim, que você ajuda a gente, a continuar produzindo, conteúdo de qualidade, e gratuito, para vocês, aqui no nosso canal, e esse foi mais um, Sine Arco-Íris, o Fabiano Cafúria, e Estevam Laquite, beijo, e até o próximo, tchau gente, e aí, e aí, e aí,